Uma folha qualquer E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, condornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istamu Pinto um barco, a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está partindo Sereno e lindo E se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Consigo passar no segundo Gira um simples compasso E num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente A esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos Pirotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida Depois convida A vir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Numa folha qualquer Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá Que descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Tchau Certo Muito bom Tchau